Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou aqui em Mafra, com o seu Wilson. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, amigo? É um prazer. Prazer é meu em conhecê-lo. É isso. Onde é que nós estamos aqui? Espigão no Bugre. Qual é o município? Município de Mafra. Santa Catarina. Santa Catarina. Então tá. Então vamos dar uma caminhar na propriedade aí. Como é que o senhor veio parar aqui? Aqui era terreno do nosso bisavô antigamente, né? Nós fazíamos lavoura, tudo aí antigamente. E daí foi, estamos morando aqui agora. Estamos morando aí? Eu moro, principalmente eu moro lá. Há mais de 20 anos que eu estou. Primeiro eu ficava a semana inteira sozinho aqui. Daí a família ia lá, os filhos estudavam, tudo, né? Eu ficava a semana inteira sozinho aqui. No começo era fogo de chão. Não tinha luz, não tinha nada. Não faz muito tempo que venha luz pra nós aqui. E era fogo de chão, na trempe. Tá, certo. Trabalhar com cavalo. Trabalhar com cavalo na lavoura. Deixa eu mostrar aqui que eu vi uma coisa diferente ali, ó. Ah, a gança. Uma gança chocando, hein? Tá chocando, hein? É uma gança. Ela fica há quanto tempo aqui? 28 dias pra sair. 28 dias. Ela começou agora esse dia, como ela tira a pena, como ela despenou tudo, as asas. Olha aqui, ó, gente. Eu não vou... Vamos sair daqui até pra não estressar muito o animal, como diz o outro. 28 dias. Quantos ovos é? Não sei, eu tentei que ver. Hoje eu nem tinha visto. Hoje um senhor falou pra mim, ó, tem uma gança ali, não tinha visto. Ela dá chocando de ontem pra hoje. Eu tenho que ver, daí eu catei os ovos lá. O que ela puder cobrir ali, né? O que ela puder cobrir lá. Uns 10? Uns 10, por exemplo. Uns 10 ela chocando. Eu nem sei com quantos ela tem que ver tarde, daí apanhar mais. Tá certo. E esse cachorro? É seu? É meu, esse aí. Temos quatro cachorros aí. Azar. Cria ovelha. Eu tenho ovelha, eu tenho um pouco de gado. É de tudo que a gente faz. Trabalhamos com abelha também. Porque assim, nós trabalhávamos muito com a apicultura nos anos. Daí deixamos o meu irmão do Nascimento aqui. Fomos trabalhar com muita apicultura. Nós tínhamos quatro irmãos. Nós tínhamos muita abelha. E hoje, os dois irmãos já venderam tudo. Um daí faleceu. Que tinha um ponto turístico lá em Mafra e tudo. Hoje não tem mais. Ele é aquele irmão mais velho, falecido. Que se dedicava na apicultura. Aquele ele ganhou até um ano melhor meldo. De Santa Catarina. Olha só, então. Só que daí a família abandonou lá. Deixou uma pena aqui. Pois é, eu vejo que a quimafra é uma região boa pra tudo, né? Pra tudo. O quimafra é tudo. Produz tudo, né? Imagina, mel, roça. E dava muito mel, muito bom uns anos atrás. Hoje não tá produzindo que foi nenhuma das matações, né? Lavoura e forrestamento. Se se passou, tem uns árbitos. Isso aqui, na época que ainda era o para-vivo, Era tudo mato, isso aí, né? Era mato e produzia mel de monta, hein? Aqui já, no que nós estamos ali, Pra cima tinha um baita uma piareozão ali. E tudo vai se acabando, né? Vai diminuindo. Vai mudando, né? Mudando. Vai mudando. Mudando. Vamos andando aí. Então o senhor foi... Eu sou dos irmãos, são em oito irmãos. Daí eu falei, se o pai teve quatro, Daí sete anos depois que veio, Eu tinha uma diferença com a minha irmã, O meu irmão, acho que o meu irmão, São oito anos de diferença. Os mais velhos. E até era uma irmã, Mas a velha que era pra vir, Eu não vi, né? E ela também tem história, Que daí ela... Que nós pedimos a mamãe com quatorze anos, Fiquei sem, mano. Capaz, né, mesmo? É, até foi trágico a morte dela, E daí foi, foi. Daí eu falei, se o pai com cinqu... Daí já era, tinha dado derrame, Com cinquenta anos deu a vc nele. Ele, tem uma foto, vou chamar as fotos. Ficou com cadeira de roda há anos, Ficou dezoito anos em cadeira de roda, Emendando um pouco. Mas ele tinha muito... Era do avô dele isso aqui, né? Ele queria que nós cuidasse, Que não ponhasse fora. E lá também, era do avô dele lá também. Quantos hectares aqui? Aqui são, eu tenho vinte alqueiras, Aqui eu tinha dez, Aí tu fizer umas trocas, irmão, Tenho dez, aí comprei mais, Dez pra cima desse escalipto ali, Não tem aquelas árvores ali, Já da casa, apesar, já é compra ali. Comprei dez alqueiras, esses morros, Aqui temos trilha, Que foi um terreno que eu falei, Seu pai lutou a vida inteira, Não conseguiu comprar. O vizinho não queria vender pra ele. Foi comprar terreno lá pra frente, Mais doze quilômetros daqui, Porque o vizinho aqui, Ele não vendia pra ele, sei lá. Foi, foi que daí, Venderam pra outro, Outro veio ali, começou, Desacorçou, E daí acabei comprando. Ficou pra nós. Isso. Ficou pra nós, daí. E daí é fácil, Só que é um terreno muito dobrado, Assim, pra lavoura, é pouco. É, eu vi que é dobrado, Só baixada aí. É muito dobrado, Aqui é o fim, As costas no morro lá, né? Ah, vai lá em cima. Ele vai lá, encosta lá, Depois, Podemos subir no chalé, Pra você ver lá. E daí lá, Encosta no morro lá. Lá tem uns peral lá. Até tinha uma cachoeira bonita, Tinha uma cachoeirinha lá, Não era grande assim, Mas daí o vizinho fez um açudo em cima, Estragou a cachoeirinha. E, E, E quanto, Quantos irmãos vocês eram? Em oito. Vocês eram em oito. Como é que era a vida, O tempo do pai, da mãe aí? Era duro. Era duro? Parado, Era tudo a cavalinha. Eu sofri muito, Que daí eu peguei um irmão mais velho, E daí com 14 anos, Já terminei, O sujeito é quarta série, né? E daí, Vim pra roça. Parado a semana inteira, Daí, Ele tinha uma dupla de cavalo, né? E eles arrumavam uma pra mim, Eu tinha que ajudar a arar, Pra gradear. Eu tomava o meu joelho de tanto, Eu tinha que caminhar atrás de garado, né? Que tem até três uns araços, Implemento guardado lá. E fiz muita lavoura. E daí, Antigamente, Tinha um toco, Outro você deixava assim, Não tirava tudo. Chegava com a arada, Engatava a arada ali, Daí, Fraquinho, Não conseguia nem tirar, Deu uns cavalo fortes, né? Eles chegavam ali, Não conseguia desviar o toco, Fimcava a arada ali, Dava o que? Ele ia pra tirar. Então, Um toco no meio da lavoura, Vários tocos ficavam. Ficavam, né? Porque não tinha jeito de tirar, Porque não tinha lá, Maquinária na época, né? Hoje as roças é limpa, né? É limpinha, né? Antigamente, Era tudo no, Seguém um mato assim, Roçava uma capoeira e passava a arada. Porque eu falei, Seu pai usava muito Pra plantar centeio, Na época, E arroz. Eles plantavam muito no sumo, né? Centeio e arroz. Que essa parte que era tudo lavrado. Centeio? Centeio. Pra usar do que a centeio? Pra fazer pão. Pão preto. Porque o pão preto é mais forte, né? E usava muito isso. Ah, que na região era comum? Na região, Plantava muito centeio. Em vez de plantar o trigo, Era centeio. Plantava o trigo, Também o centeio. Fazia uma mistura, E dava um pão melhor. Não dava, Porque o centeio, Às vezes é mais difícil fazer, E fica meio abatumada, Mais pesada a farinha. Então mistura com o trigo, Dá um pão melhor. E onde que você descascava Esse pão, Esse centeio? Pois isso tinha ali, Eu me lembro que no Embuial, Que na Mafra mesmo, Tinha lá no Embuial, Ele levava lá pra descascar. Levava como? Eu ia lá, Fazia a farinha. Levava como? Levava de carroça, Eu fiz um milhão de principal, Dá de carroça, hein? Daqui lá, Quantos quilômetros? Então lá em casa dá 12, Dá mais uns 12 lá pra frente. 20 e poucos. 20 e poucos quilômetros, certo? E levava lá. Levava? Pois, Eu ainda plantei uns trigos, Tinha um terreno, Uns anos atrás, Antes de nós abrir aqui, Eu plantei, Cheguei plantar trigo uns anos, Levava lá na Iracema, No Moinho. Moei lá. Eu tinha abelha lá, Passava a Itaiópolis, O Nici da Itaiópolis, Lá na Iracema, Levava lá pra moer o trigo. Lá eu plantei, Levava lá. Moinha tocado a água ainda. Aquele lá também foi uma pena, O senhorzinho faleceu, E a família não cuidou. E tinha tudo lá, Moedor, Tocado a água. Caboclo. Mas daí era o que? Meio dia pra ir? Não, Na época já tinha caminhoneta, Daí já, Daí já ia nas abelhas pro tal levar, Mas aqui antigamente, Era tudo na carroça. Meio dia pra fazer uma viagem dessa? Eu falei assim, O pai contava que o avô dele, Eles moravam lá, E faziam roça de toco, Roça de tiguera, Assim, Roçada. Daí ele era atropelão, Ele tinha tropa, E a estradinha era só por aqui, Um carreiro. Mas eu passei quantas horas de carroça, Que ia aqui, Subia aqui, Lacei lá em cima. E daí o, Falei se o pai, O pai contava que, Se o pai contava que o avô dele vinha com a tropa, Da burra, Das mulas, Buscava os milhos aqui. E daí ele amarrava, Diz que, Focinho pra baixo, Pra as mulas não ir, Conseguir pegar nos cestos das outras, Que daí eles iam enchendo os cestos, Iam sortando as mulas, Não é tão prático? O que que amarrava a boca? Como é que é? Amarrava o focinho pra baixo, Pra não poder erguer a cabeça, Pra pegar no cesto milho da outra, Que coisa, E daí ele puxava, Esse vô nosso, Como é que é? Bisa vô mesmo, Puxava a erva lá pra Morretos, Tinha tropa. Erva? Erva dele, chimarrão? Erva mate. Erva, Tinha muita erva na região por aí, Que não é, Mas na região tinha muita erva. Mas levava como a erva? Não sei como, Levava nas mulas, Mas levava a erva ou levava a folha? Levava a erva pronta. A erva pronta. Tinha uns carinhos que era, Feito assim, No fogo embaixo, Aqui já tinha um vizinho, Que tinha o mais moderno, Já que era com forno, Que ia lá, Daí ficava uma erva melhor, Que não pegava fumaça, Era um forno, Um túnel feito na terra, E daí lá na frente, Era onde empenhava a erva, E ia só o calor lá. Daí ficava uma erva boa, Para o chimarrão. O senhor participou de isso aí, Seu aviso? Eu cheguei a fazer erva, Eu tinha um tempo, Cheguei a fazer erva, Só picado no chão, Fazer o fogo, Cortar, E daí montar, Fazer o fogo no chão lá, Fazer um paredão, Para chegar com a erva, Para sapecar ela bem, Deixar bem amarelinha, Daí fazia aqueles fechos, E levava lá para o cara, Que em cima tinha outro vizinho, Daí até levar ele, Terminar de fazer a erva, Daí vai lá, Põe lá em cima, Seca, Seca a folha, Daí que vai naquele, Um troço redondo, Lá tocar da cavalo, Puxar da cavalo, Para moer, Para moer ela, Fazer o chão, Dava a erva muito, Uma erva muito boa, Que coisa, Que, Eu cheguei, Porque pegou ainda há tempo, Difícil, Trator não tinha, Ninguém tinha trator, Aqui tinha um vizinho na frente, Tinha um valmetinho ali, O único na época, Porque ninguém tinha trator, Hoje todo mundo tem trator, E era muita família, Que morava aí, Era um canto, Aqui era, No manhã, Quando morava, Só parava durante a semana, Daí era o vizinho lá em cima, Você viu, Tem uma guarda de boi lá em cima, Era lá, E outro aqui para frente, Que está ali também, É para frente só, E hoje tem menos, Na época tinha mais até, Tinha uma porção, Mas hoje tem bem pouco, Olha só, E lá no campo da lança, Lá era, Só que tínhamos cinco, Seis casas na época, Lá de mil, Depois, Hoje está tudo em, Tudo em, Passou lá, Tudo em construção, Vamos indo aqui, E daí eu, O meu bisavô, Tinha duzentos alqueire lá também, Olha só, Era um terreno de muita, Muita terra, E aqui, Aqui ele tinha, Não sei o que, Era tudo aqui, Ia lá para o costo do rio, E era tudo, Do, Do, Leonardo Lutz, Seu bisavô, Bisavô, Seu pai, Como é que era o nome? Leonardo, Leonardo, E o seu avô? O avô era Felipe Sauer, Felipe Sauer, Nós herdemos, Nós temos esse terreno aqui, Por causa da avó nossa, Rúte, Senão não tinha nada, É, Do lado do Sauer, Daí a nossa avó faleceu, Naquela gripe espanhola, Ela deixou o meu pai, Um ano e pouquinho só, Bah, E tinha mais dois, Daí, Ah, O senhor falou que sua mãe morreu, Sua mãe faleceu, Quando o senhor tinha? Quatorze anos, Quatorze anos, Quarenta e oito anos ela faleceu, Bah, O que que deu? É, Sua pichonada, Bah, Foi, Daqui a tempo, Daqui a tempo, Os anos atrás, Depressão não se tratava, Não tinha, As pessoas davam a depressão, E não sabiam o que que era, E foi, Foi que no fim ela, Sabou assim, Bah, Com dezoito anos, Com quarenta e oito, Deixou uma menininha, Daí, É especial ainda, O senhor é o mais velho? Não, Eu sou, Quinto, O quinto, Praticamente do meio ali, É, Do meio, Que devem parar, Sete anos, Daí que tiverem, Então deu uma diferença, De sete anos, Irmão, Dei quatro, Agora tem mais quatro, Tem duas irmãs, Uma irmã, Do irmão, E mais essa, Especial, E o senhor ficou na roça, E eu fiquei na roça, Nunca quis ir para a cidade? Não, Não, E dessa, Daí, Agora, Eu estou na cidade, Para dizer, Praticamente na cidade, Mas eu não, Não vou lá, Nem, Se eu pousar uma noite, Lá não durmo, Se eu pousar na cidade, Não dormo, Não durmo, Ih, E aqui é um silêncio, É um sossego, Né? Aqui é, Muito tranquilo, Tem uns pinheiros aqui, O senhor estava falando, Foi plantado esses pinheiros, Não, Isso aí é tudo nativo, Nativo, Aqui nós tinha, Daí os pinheiros velhos, Que foi tirados ali, E aqui ele foi deixado, A terra era lavou, Foi abandonada, Uns anos, Era um títico, Um lagianeiro, E a graia trazia ali, Plantou aqui, E daí nós rocemos, E limpemos por baixo, Deixemos os pinheiros, Aqui era uma roça, De tigüera no carro, Era lavrado, Ah, Lavrado, Lavrado com arado, Mas formou um pinhal bonito, Né? Formou, Só que dá serviço, Ah, Com a da grimpa, Né? Meu, Nós falamos sapé, Vocês lá falam grimpa, Né? Ah é, Sapé, Ó gente, Aqui é sapé, Nós estamos aí a trezentos quilômetros de casa, Esse aqui, Esse aqui é sapé, Aqui ó, Aqui má pra sapé, Sapé, Pra nós lá é grimpa, E em Minas, Tem um lugar que é garra, Ah, Garra, Chamo de garra, Aham, Você vê que coisa, Né? Pois é, Muda de região, É, E daí aqui, Nós derrocemos, Limpemos por baixo, Aqui no verão, Eu junto tudo, Esse sapé agora está deixado, Nós estamos fechados, Recanto, Sabemos lá em tubo, Mas é juntado tudo, Isso aí fica só, Uma graminha, Dai, Sei lá, Tem um banheiro, Vamos aqui pra nós mostrar, Que aqui está bonito, Esse lugar aqui, Gente, E o senhor, E o senhor viveu do que a vida aí? Lavoura, Gado, Que eu chamamos, Antes era chamar gado, Hoje tem o menos, Carneiro, Sempre tiver, E mel, Dai, Abelha, Dai, Né? Que vivia de tudo, E hoje, Daí, Daí, Construímos lá no nove, Lá, Nós dizemos nove, Como está lança, Uns galpões, Temos alugado, Nós temos renda lá, Depende muito, É bom pra alugar pra turma, Tem um negócio de gesso, Lá, Tem um reciclável, Ah, Barracão no caso, É barracão, Tipo barracão, Tem umas casas alugadas também lá, Foi investido lá, A mulher não quis investir muito aqui, Aqui precisava não ter investido mais, Né? Já fizemos lá em cima, Tem um buraco, Nós íamos fazer piscina, Fizemos projetos, Daí a mulher não quis mais, Investir muito, Daí, Parei um pouco, Vai devagar, Daí agora estou só com a menina, Daí a menina também estuda, Tem um nenê, E as ovelhas, Da aula, E as ovelhas onde é que estão? Estão lá pra trás, Daí depois nós viemos lá, Dá nós ir lá agora? Acho que dá, Dá tempo ainda, Vamos descendo lá, Ah, Estão no pasto ali, Ah, Estão no pasto, Então vamos lá, Vamos lá mostrar as ovelhas, E esses açudes bonitos aí? Foi tudo feito, Foi o senhor que fez? Fizemos tudo com a família, Na época era tudo da família aqui, 43 anos atrás era tudo treinando a família, Nós tínhamos repartido, Mas nós estávamos tudo junto com a família aqui, Os irmãos tudo vinham, Nós fizemos tudo junto, Daqui eu falei para o seu pai, Vocês vendem aquela madeira, E façam porque é de vocês aqui, Então um podia, Outro não podia, Então venda madeira com esse dinheiro, Vocês fazem aqui, Os açudes não tinham nada, Era tudo, Aqui era, Vinha aqui, Descia lá embaixo, Saia lá em cima, Era tudo um buraco, Olha a gente, Esse aqui daí foi embora, Com açude bonito, Foi feito, Esse aqui daí foi embora, Uma represa, Estourou, Deu um temporal uma vez aí, Olha, E esse aqui ficou só muito, Oi, Que água boa, A água aí é melhor, E aquela casa ali, O que que é? Essa da minha filha ali, Tá da linha, Coisa boa, E daí ela veio, Daí ainda para mim, Porque eu ficava muito sozinho, Daí ela morar aqui, Ficou melhor, Porque ainda tinha mais uma companhia, Claro, O senhor está com qual é a idade? 66, Mas não parece, Não, Eu estou tomado as pernas, Se fosse as pernas, Eu teria bom, Não tenho problema com pressão, O senhor tem dor nas pernas, Desgastos no joelho, Desgastou os joelhos, Eu tenho já lidado com tudo, E está difícil, E dói, Né? Tem dias que chega tarde, É um problema, E daí tem treinamento, Passa um caminhado, E esse pessoal que está aí hoje? São tudo vizinhos, Amigos, Tudo aí, Olha pessoal, No outro vídeo, Nós estamos esgotando esse açude aqui, Essa represa aqui, Vai ter peixe aqui, É reveria para nós mostrar, Não parece, Mas é para tomar, Porque tem, Porque estão fazendo propaganda, Mas tem, Ah, Mas tem, Tem, O peixe, Qual é o peixe que o senhor arrumou aí? Tem caipa capim, Hungra e cabeçuda, E bacra, Lambaria é nativo, O que? Vai ter aí uns dois mil peixes, Mil peixes? Não tem tantos, É que ele até, Igual é dois anos para cá, Nós estamos lidando para criar, E está difícil, Vem muito humildinhos, Vindo ultimamente, Eles estão entregando muito, Daí não se cria, Daí não se cria, Põemos viveira, Tudo ali, Deixamos um tempo, Mas assim mesmo, Está de dois anos agora, Está difícil, Porque nós todo ano criava, Eles já estão com dois anos agora, Mas está difícil agora, Dois anos agora, Estamos, Pelhando aí, Olha aqui a gente, Olha que bonito, É uma represa boa, É, Ah, O senhor falou que teve um caso aqui, Curioso, Da ovelha, Ah, Das quatro, Deu quatro, Da, Bem na pandemia, Ali da menina minha, Estavam construindo a casa, Estavam morando, Moravam aqui embaixo, E daí tinha uma carneira ali, Mas andava deitada, Uns pardia, E tal, Alguma pança, Mas mesmo, Quando foi um dia, Eu fui chamada, Tirar do pasto ali, Tinha três, Tinha dois, Tinha uma, Da gente, Enquanto eu vim, Buscar ela para ajudar, Tinha mais um, Três, Três, Daí quando eu fui dali um pouco, A carneira deu mais um, Ah, Eu nunca, Mas deu muito, Muito fraquinho, Era muito, Quatro, Porque ele não era grande, Daí, Ela foi lá ajudar tudo, E de noite, Tiremos a noite cuidando, Daí um lá, Ela foi dar de madeira, Tiremos o leite, Da caneira, Porque tem que dar o colostro, Aham, Tiremos lá, E ponhamos a madeira, E dá para a carneirinha, De um lado deu uma, Chegou, Põe a boca na carneirinha lá, E salvou, Se não tinha morrido, Ele não fosse que lhe cuida, E daí, Um tempão, Um par de semana, Era cada duas horas, Ele levantava da mamã, Era um filho, Para nós poder criar, Porque se nós não criávamos, Era muito fraquinho, E é difícil, E de uma altura para frente, Daí cria com leite de vaca, Daí? Daí vai com leite de vaca, Daí põe com leite de vaca, E daí, Em 15 dias, Já eles começam a comer, Já, Né? Um dia, Então comendo, Daí já, Daí já, Vai assim, Deixa eu espalhar, Vamos subindo aqui, No fim, Saímos para lá, Tem bastante, Eu vejo? Tem uns 40 e poucos, Ah, É bastante, Eu tinha quase 100 matrizes já, Mas eu estou diminuindo, Ficando sozinha, Agora a menina me ajudava, Esse tempo da pandemia, Eu estava direto, Daí não tinha nenê, Ela me ajudava bastante, Agora, Daí já tem mais compromisso, Sai para cá, Para lá, Aham, Olha aí gente, Aqui tem um lotinho de ganso, E está aumentando mais, É quase tudo ganso, Já tem uns par de ganso, Eu acho que o macho, Aí um ou dois, Tinha botado, Não estava botando, Já para a casa, Se já lá, Mas aí, Do cachorro, Estava comendo, É que até, Uns par de ovo, Falou em cachorro, Olha aqui ó, Tem três, Como é que é o nome dessa turma, Pretinha, Jumbo e Mimo, Mimo, Aquele é da mulher, Aquele é da mulher direto no carro, Esse aqui é um mimo de pequeno, Pode deixar, Isso aí é de Florianópolis, Ah é? Ah esse aqui, Tem mais um, Um grandão fechado lá, Que ele é bravo, Esse aqui é de raça né, É de raça, Mas é assim, Só para ter, Só para ter, Eu tenho que estar fechado lá, É muito bravo, Meu traidor ali, Ah é, Ele pega mesmo, Pega mesmo, Porque ele não dá para se confiar nele, Só que é muito obediente, E é muito bom para cuidar assim, Nas coisas, É muito obediente, Pois é, Quem produz ovelha, Ele vende o carneiro no caso né, Carneiro, Ele tem uma associação, A limafra, É arco, Daí ela, Ela tem um negócio em Palmeira, Com a senhora lá, Que eles vendem, E daí para, Guarapuá, Figurífico, Nós já juntamos tudo, Os produtores aqui da região, Fazemos um lote, Daí lá, Assim, Lá vai de 80, 70, É 100, Quantos produtores é? Ou a associação? Na associação tem 29, 29, Só assim, Tem os grandes, Tem os grandes, Tem cabanha, Eu, Os mais pequenos, Tem os produtores grandes ali, E aí vai juntando, Vai juntando tudo, E nessa mulher de Palmeira, É a base, Duas vezes por mês, Daí ela até 22, 22 carneiros, Daí ela pega lá no frigorito, Lá para matar, E daí ela fornece para Curitiba, São Paulo, Os mercados, Um embalajinho bonito, Então ela faz, Olha aqui, Olha que legal, Olha que bonita que são, Olha, Tem uns magos, Daí o pasto está indo para o final, Já, Aham, Compensa criar ovelha? Tendo comida, Pasto, No coxo, Não compensa, Ah, Tem que ser no chão, Daí eu tenho pouco terreno, Que dá para fazer lavou, Assim, Pasto, É desse terreno aqui, Aqui, Olha como é, Lá para cima, É todas as murras, E é meu ali, Que tem um, Dá assim, Podia ter dentro do chão, Não precisa, Daí ali, A divisa vai lá, E daí, Lá para cima, Para cima, Esse murro aqui, Tudo ali, Ali ele é para abrir, Tem mais ovelha, Escute, Mas a ovelha é um bicho, Que tem que atender, Tem que estar junto direto, O meu aqui, Dá muito problema, Nos cascos deles, Até agora, Miorra, Não tem um mancandinho ali, Dá sempre problema, É, Por que? Não sei, Acho que ficou na terra, Uns anos atrás, Deu muito isso aí, Deu quase que terminou, E sempre está, É um problema de frieira, Dá frieira, Mas o senhor tem a prisa, Que eles ficam subindo? Tem uma parte no chão, E uma parte aqui, Ah, Tá, Que tem uma parte, Que tem o Tec, Fizemos para o Senar, Dois anos, Olha aqui, O tanto, Atendimento, Daí ele falou, Para as carneiras, Da cria, Tudo era bom, Mas não sendo ripado, Assim, Na terra, Por problema, Do carneirinho, Tem o pezinho, Olha aqui, A gente, Turma boa, Olha, Quantas, Quantas matrizes é? Tem umas 40, Agora, 40 matrizes, E quantos machos é? Sim, Reprodutor, É o reprodutor, Só tem um, Um para 40, É 50, 50 fêmeas, O reprodutor, É, 50 fêmeas, O reprodutor, Bastante, E aí, Essas 40 ovelhas, Do senhor, Dá quantos cordeiros, Em média? Isso aí, Depende, A minha que dá poucos gêmeos, Não sei, Você, Até que deu uns gêmeos, Mas dá bem poucos gêmeos, Ah, Não é muito gêmeos? Não, Muito é pouco gêmeos, Olha só, Vamos ver se nós vamos mais perto, Que na verdade, Eu tenho uma aqui, Eu nem filmo, Essa ali, Deu aquela renição, Que diz, Não sei o que, Era de gêmeos, Ela que está deitadinha ali, Está muito fraquinha, Eu já fiz de tudo, E daí, Não quer, Tentei na mamadeira, E não pegou a mamadeira, Daí ela está meio, Ah, Está meio desacorçada, Está coaçadinha, O que é a renição? Que falta, Falta leite de certo, Que das gêmeos, Não dava o suficiente, Né? Ah, Porque daí é dois, É dois, E eu tentei dar a mamadeira, Não pegou, Para pegar a mamadeira, Tem que semear na hora, Que nasce já, Né? Ah, Já logo, Já, Ah, Não sabia, Depois de grande não pega, Não pega mais, Isso aí, Eu tenho lidado, Tem um outro lá, Que estou lidando, Lá, Está fechado, Lá, A caneira é meio ruim de leite, Mas não, Um dia mama, Outro dia não mama, E é, E já, É porque o leite da ovelha, É diferente do leite da maca, É diferente, E um leite é mesmo, Grosso assim, Né? Ali gente, Está ali, Vamos descer por aqui, Vamos, Daí vemos, Seu reprodutor está ali embaixo, Vamos, Vamos ver, Terra boa aqui, Né? Mafra, Né? O município, Né? É, Tem regiões que é boa, Aqui para nós, Que temos muito essa pedra amarela, Ela é pouca terra por cima, Né? Você mexer uma funda lá, Ela é laje de pedra, Laje de pedra amarela, Pedra amarela, Assim você se viu, Tem bastante pedra amarela, Então se der uma seca assim, Ela é dobrada, O chão óculos, Eu plantei bastante pinos, Lá não, Aquela ponta lá é meu, Daí tem uma laca, Pino assim, Então não traz investimento bastante, Mas o senhor fez certo, De dar uma diversificada, Né? Na hora se pisar, Que nem gado, Esse terreno aqui, Eu comprei mais, A divisa era de acidente, Comprei mais, Com o carro de gado, Que tinha gado, Vendi o gado, E dei um tanto em troca, Daí comprei esse terreno aí, Se não, Que eu tinha bastante gado, Agora tenho menos já, Mas o gado ajuda muito, Nem que às vezes esteja barato, Mas se precisou do dinheiro, Você pega e vende, Vende, O carro tem comércio, E ajuda, O gado ajuda muito, É o gado principalmente agora, Que está valendo bastante, Né? E daí você tem que, Hoje a gente está, Investindo mais em, Em vaso também, Não tinha muito assim, Mas hoje a gente, Já tem, Touro melhor, Vacas melhores, Produção melhor, Né? Aí tem um valor diferente, Também o torneiro, Né? É. Tendo o torneiro, Diferente. Esse aqui no canto, O que que é? Esse é um capim, Não sei o nome de capim, Por não ter uma vez, Não fica daqui, Por aí, Não sei o nome de capim, É bom esse capim? Uma massa, Sei lá como é o nome de capim, É bom esse capim? Não é bom, É seco, O carneiro nem gosta, Comer o afão aí, Nem come, É um capim seco, O gado muito menos? É, E o gado não come, Muito menos, Só no inverno. Aqui tem um arroz de milho, Aqui eu tinha um milho, Para consumo, Daí eu plantei aqui, Um pedaço de milho, Daí eu mando o vizinho fazer, Daí ele planta para mim, Daí tinha uma plantação de erva, Tem um pouco de erva plantado, Só que ele está tão ruim, Que nem fizemos ultimamente, Não tem comércio quase, E o preço não ajuda mais, Não tem quem faça, Eu não ia fazer com o meu filho, Agora, Está tão ruim o comércio, Não tem quem ajustar para fazer, Está aí tudo, Está tudo feito, Olha só, Aqui tem mais um lote, Olha gente, É, Vamos ver se está o, Que raça que o senhor, Cria? É o Willy, Willy, Willy de France, Willy de France, Gente, E tem uma coisa, Ele, Mas as matrizes, São mais, Que sonam assim, Não é mais, E a ovelha, E a lã, A lã, Eu pego um cara, Para tosquear para mim, Ele, Ano passado, Ele cobrou 12 reais, E mais a lã, O quilo, Mas está tão ruim o comércio, De lã, De lã, Que ninguém quer que lã, Tosquear tem que tosquear, Tem que tosquear, Chegou outro, Outubro, Agora tem que tosquear, 12 reais, E ele fica calando, Fica calando, Por ovelha, Por ovelha, Olha só, Não sabia disso, Olha como é que é o nosso chão, Olha, A terra amarela, Daí ele, Ele é bastante, Você mexeu, O esquificador muito fundo, Já ali, Vem essa pedra, É uma terra que precisa de calcário, É bastante calcário, Tem que passar de calcário, Isso aqui, E esse ano foi muito bom para nós, Nesses terrenos aqui, Produziu bem, Porque foi bastante chuva, No verão, Na hora que estava espigando aqui, Deu milho o quê? Bárbaridade, Estava um grosso de milho, E só que, Precisa de chuva, Deu uns anos secos, Não entendi, Ele é litorando na linha de vias, Sim, As ovelhas foram, Aqui o senhor vai plantar o quê? Vou plantar milho de novo, Vai plantar milho de novo, Para o consumo, Daí eu quebro, Quebra aqui, Verdade, Uhum, Se eu me equipa, Daí eu passo no segurador, Moço, Já não precisa comprar o milho, Não precisa comprar o milho, Agora tem que abaixar o milho, Mas está muito caro o milho, Uhum, O macho não está aí, Não está lá embaixo, Já foi lá para cima, Tá, O carneiro está hora em diante, Ele vai saindo do sol, Ele não fica da lã, Ah, Ele não gosta de sol, Não fica muito no sol, Nós vamos por aqui, Para casa no caso, Ah, Boa, Tem um portão, Tem mais um açúcar, Aqui que a gente vai estar, Ó, Tem um bem pequenininho ali, Ah, Esse nasceu semana, Bem pequenininho, Bem pequenininho, Olha só, Como é que o senhor tira a cola deles? É com aquele elastiquinho, Um elastinho de borracha, Amarra na cola? Porque nós aqui, Até eu vi uma filmagem, Fez com uma senhora, Lá do Rio Grande, Lá, Ela põe até no, No, Tistisco, Nós aqui não, Porque nós aqui, O máximo é seis meses, Três meses, Eles querem que em três meses, Vá o carneirinho já, Fez de mamando, 90 dias vai, 90 dias, Se você cria bem na ração, Já vai, Então não precisa, Se criar no campo, Dá quantos quilos? A campo aí? Não, Não, O campo não, No pasto? Só que eles querem, De 38 a 42 quilos, Essa mulher aqui, Lá no, Lá nesse, Nem mais nem menos, Ela quer essa baça faixa, É difícil você conseguir esse peso, Porque é um, Se passar, Ela já não queima, Porque lá das peças dela é muito grande, E daí lá para a garapuava, Daí lá vai de, De 40, De 40, Até 50 quilos, Lá eles querem maior, Só que daí eles pagam, Conforme lá é, Pela carcaça, Pagam na carcaça, E aqui a mulher deve pagar, Peso vivo, Peso vivo, Peso vivo está quanto? Ela estava pagando 14,50, A última vez, Agora nem sei como é que está sucedido, 14, 14, E com, 3 meses dá 40 quilos? Dá, Tá, 600 e pouco, Se ficar bem na ração, E não dá 40 quilos, 600 reais, Pois é, 600 e pouco, Dá um dinheiro bom, A ração, É claro, Tem despesa, O trabalho, Todo dia, Correndo atrás aí, Vai se ajeitando, Até a terra comprou, É difícil comprar terra, É, Nós compremos, Eu comprei até mais um pedaço, Lá no 9, Lá na, Na terra de planta lá, Mas nós acabamos vendendo lá, E daí eu tinha meio, Assim, Mais terra, Daí a mulher não podia, Não ia conseguir se aposentar, Passava 2 quitar, E não ia conseguir, Aposentar, Da lá, Daí acabamos vendendo lá, Para poder se aposentar, De lavoura, Senão, As leias assim, É, Tem um pouquinho, A mais, Você não pode, Deixa eu tirar aqui, Olha aqui, Junto, Vamos junto, Pessoal do canal, Vamos descendo aqui, Aqui a esquerda, É um, É bambu ou é taquara? Dizem bambu, Isso aí, 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 Vai embora a terra de planta, Eu tenho lá, No outro lado, Lá no sul, Eu fui lá, Tem uma terra de planta Do meu irmão, Aqui tem mais um, É aqui, Eles vão trazer um tanto depois, É rico d'água, É aqui, Tem água, Tudo lá, O senhor chega a vender um peixe, E ir para fora? Não, Muito pouco, Não chego, Tem que apanhar para a turma pescar, Daí não tem como, Não é? Ah, Eu vou deixar aqui onde foi, Eu vou deixar, Esse aqui, Ele estava aqui, Já, Olha pessoal, Vamos junto aqui, Ah, Está ali, Está aqui, É meiarisco, Aí está a mãe dos quadrigêmeos, Aí junto, Tem que ser separado aqui, Está pleno, Olha lá, Esse é o repositor, Esse é puro, Com registro de tudo, E a de cima, É a mãe dos quadrigêmeos, Quando, Quanto que está uma ovelha, Para uma matriz assim? Mais ou menos, Esse aí, O macho, Eu paguei três contos, Três mil, Três mil, E uma fêmea, Mil reais? Mil reais para frente, Esse puro, Eu acho que é um mil e quinhentos, Ou mais, Dez, Dá quinze mil, Ô louco, É para isso, Os cabanheiros, Tem uns cabanheiros, Bem empurrados, Os reprodutores, Vendem tudo para reprodutor, Tudo os machinhos, Para reprodutor, É o Wille de France, Wille de France, Tá gente, É o Wille de France, Tem uma cabanha, Grande aqui no, De La Rue, E ele daí, O Wille de France, É dupla aptidão, É lã e carne, Carne, É uma carne muito boa, É, Você vai comer ele para você ver, É uma carne ali, Que me deixar aqui, Para se misturar, Uma carne especial, Né? Os teus cachorros, Não invocam, Né? Não, Isso daí, Não se acostumar, Se criar, Com os carneiros, Não deu problema, Não deu problema, Olha aqui, Pessoal, Hoje nós vamos mostrar, Uma coisa inédita, No canal, Que é a, Como é que é a despesca, Que vocês chamam? É, Secar o açudo, Secar o açudo, Aqui nós temos, Estamos construindo um galpão, Era um panhal velho, Lá de Mafra, Vamos lá para mostrar, Vamos mostrar, Estamos tentando construir, Ali para fazer um troço, Bem injustico, Daí eu quero juntar, Eu tenho muita coisa antiga, Lá no moto, Eu quero trazer para cá, Tudo depois, Porque o, Quando o falecido, O pai morreu, Daí a casa, Que era do nosso bisavô, Ficou para uma irmã, E foi desmanchada, E foi jogada, Aquela coisa, Tudo fora, Na época, Ninguém dava valor, Broaca, Aquelas caixas de, O couro, Foi jogar tudo fora, Que hoje em dia, Tivesse, Até, Eu não penso, Tivesse baú, Tinha uns baú, Lá, Tudo, Mas é importante, Né? Guardar, É importante, Hoje eu estou, Já resgatando, É quando está difícil, Já, É, Hoje já tem bastante gente, Guardando, O que tem, Já não, Não vende, Nada mais, É, Carroça, Primeiro, É uma zona de carroça, Mas está difícil, Nessa região, Não há de carroça, Tem? Olha aqui, Aqui, A sua casa? É, Eu moro aqui, É tudo simples, A gente não, Não fez muita, Tá, Daí, Daí o aprisco deles, Ah, Olha os apriscos, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Olha lá dentro, Era um galpão de uns 100 anos, Que nasci lá em casa, Foi trazer para cá, Está meio feião, Mas a tábua é boa, A tábua é boa, Antiga ainda está assim, Fizemos um aproveitamento, Tiremos a parte podre, Então, Boa assim, Olha a tábua de 30, 40 quase, Pois é, Praticamente 40, Nunca mais, Nunca mais, É tudo nosso bisavô, Daí está tudo meio assim, Ainda não, Fizemos só uma parte, Que a menina que ia fazer Um aniversário, Agora, Fizemos só uma parte, Que por enquanto, Ia fazer um fogão, Muito bom, Daí tínhamos que fazer Uma madeira de calírio, Porque já estava mais estragado, Uhum, Aqui é umas galinhas, Na lista, Ah, Se você ficar de tarde, Se você ficar de tarde, Filmar as galinhas, As árvores, Você não filmou galinhas, A árvore dormindo, Né? Tem jacu que eu vi, Gritário, Jacu tem bastante, Ali embaixo, Trata um bando ali, Tem uma bando ali, Que barco, E tem uns que vem, Com as galinhas aqui, São mansinho, Mas hoje não estão, Falei, Mas eles estão aí pertinho, Olha aqui, Aqui, O que o senhor vai fazer aqui, Com a lenda? Tipo um negócio, Para fazer festa, Fazer almoço, Uma coisa assim, Né? Um fogão além, No inverno, No inverno, Fazer comida, Tentar pronta, Então, É o senhor que faz esse fogão? Não, Peguei um pedreiro, Fazer, Eu tô vendo, É muito, Muito caprichado, É, Bem caprichadinho, Assim, De fato, Aponhar aqui em cima, Daí, Fazer um banheirinho, Daí, Vamos fechar, Que falta de fechar ainda, Gente, Lá tem angolista, E as galinhas do senhor dormem no mato, Que nem antigamente, Que nem antigamente, Eu tinha uma menarva ali, Aqui, Um tanto aqui, Que nem, Diz que é bom, Porque não dá nem doença, Né? Eu tenho umas poedeiras, Deve ter fechado lá, Mas a maioria, Tudo meio assim, Olha a casa, Vamos ver a minha carroça ali, O arado, Que tu falei pra você, Ali tudo, Vamos, Vamos, É o cachorrinho, É a mim, Ó a festa ali hoje, É a festa, Faz mais de 30 anos, Que eu tudo, No aniversário eu faço, Seu aniversário? É, Hoje? Dia 25, Parabéns, Esse é o bravo, Esse afim de fechar, Não tem gente ainda, Normalmente ele tá solto ainda, De noite tá? De noite, De dia, Tá de guarda, No melar, Esse cachorro aí, Aonde que eu tiver, Ele tá de atrás de mim, Posso ir pro mato, Eu tenho um quadriciclo, Ele sai com isso, Ele tá junto, Ele criou-se comigo, Mas nunca, Olha só gente, Coisa boa, Fazer uma homenagem, Pro senhor também, Pois é, No dia do aniversário, Aí vim lá, Puxa, Vamos, Se calma, Vamos conversar com ele, Essa aqui é a carroça, Que eu ia daqui, Lá no campo da lança, Dá 12 quilômetros, Aqui lá, Enquanto, Vinha na segunda, E sábado eu voltava, Carregado de milho, Nós plantava muita, Aipim, Plantava muita, Aipim aqui, Então, Aí fazia a carroça da aipim, Eu levava pros porcos, Falei, Seu pai tinha 40 alqueiras, Lá e criava porco, Ele comprou muito terreno, Tudo com dinheiro de porco, Olha o seu pai, Dinheiro de porco, Daí ele fazia uma roça, Bem no cedo, Em agosto, Antigamente, Ele dava, Ele dava, Quade queim, Que dizia, Pra, Pra queimar, E daí queimava, Ele plantava bem no cedo, Pra ter antes dos outros, Os porcos, Pra pegar um preço melhor, Daí fazia aquele chiqueirão, E vendia aquele chiqueirão, E daí ele comprava terreno, Daí tinha um irmão, Imagina, Que eu, Que cuidava dos porcos, Na época, Mas é, Daí, Queria fazer dinheiro de porco, Antigamente, Pois é, Que daí tinha os vizinhos, As leitou, Ele vendia tudo, Assim, E pra turma engordar, Ele engordava os cachaços, Os capais, Queria tirar uma foto do senhor, Bem aqui, Pra nós ver, Aqui, Do lote, Deixa eu ver aqui, Eu quero pegar a rota, Que nada, Tá bonito, Aqui daí temos, Aqui tá o araba, Plantadeira, Esse aqui é o araba, Eu falei que você tem o areca, Algumas, Isso aqui, Você vira a chapa, Você vira a chapa, Virar a chapa, Virar a chapa, Plantadeira, Plantar feijão, Míblia, Pois é, Vocês aqui lidavam muito com o cavalo, Né? Nós aqui é só cavalo, Só com boi, Boi não, né? Lidar com boi, Como veio uma época, Veio uns gaúchos, Daí não tinha boi, Mas isso, Muito pouco, É só cavalo, O boi é muito lerdo, É muito lerdo, E nós tinha, Eu falei assim, O pai que cuidava muito nos cavalos, Tinha os cavalos de muita raça, E muito bem tratado, Trabalhava o dia inteiro, A cavalo deles nem suava, Esse é um, Compremos lá em Monte Castelo, Só o chassi, Esse troço aqui, Daí deu uma reformada, Eu puxava, Eu tinha cavalo, Daí no domingo, Eu puxava a criançada aí, Boi, Tá deixado aí, Puxava a criançada aqui, Tinha um cavalo ali, Só que daí, Eu tinha um cavalo de montaria, Tudo tinha no patro, Daí deu um acidente ali, Entrou, No peito, Na égua de montaria, Uma coisa mais linda, Turdia, Entrou, Sangrou na hora, Se batindo, Bem na curva ali, Em piada, Na cidade, Essas piazagens, Veio muito louco, De moto? Não, De cavalo, E eu tava com essa aqui, Levando as crianças, E na hora que a outra veio, Essa aqui se assustou, Se ergueu pra cima, Essa aqui, Mas pegou bem no sanguador, Morreu, Mas deu um dó, Era muito mansinho, Pra criançado, Era um cachorro, Meu Deus, E uma baita, E perdi, Daí dali, Em diante, Nós abandonamos, Desacorçou dele, Não, Vamos desistir, Aqui que nós tínhamos feito, Pra fazer a piscina, Tudo, Feito as cavacinhas, Aqui, Daí nós tínhamos fazer lá embaixo, A piscina, E aqui em cima, Fazer uma lanchonete, Só que é dinheiro, Tentei um financiamento, Deu certo, Parei, Tá certo, Muito bom, Ó, Vamos aqui pessoal, Vamos descer aqui, Mostrar um pouco dessa turma, Aqui hoje, Como é que é o nome, Que o senhor chama aqui, Sítio? É Recanto do Espigão, Recanto do Espigão, A ideia é o Espigão do Bulba, Pessoal, Aqui é Recanto do Espigão, E recebe as pessoas, Final de semana, É isso? Isso, Final de semana, Pra pescar, É, Passar, Fazer um lazer, Acampar, Isso, Pessoal, Você que é aqui, Demafra, Arroba, Recanto do Espigão, Tá, Procurei na rede social, Que ele é açude ali, Que nós vamos secar daqui a pouco, Quero tirar mais uma foto, Pra nós terminar, Qual a palavra que o senhor deixa pras pessoas? Pois eu acho que é pra, Sei lá, Manter as coisas que tem, Não pôr fora, Nada, E espero que os meus filhos cuidem, Tá certo, Porque a menina agora tá morando aqui, Ele tem o meu filho, A tendência é cuidar, Cuidar, Ele já tá na lavoura também, Só o mais novo, Do meio, E aí trabalha de mecânica, Não quis subir até, Tá certo, Mas o mais velho tá na lavoura, Acho que com cuidado, Então é que cuide, Eu quero agradecer o senhor, Que Deus abençoe, Bastante saúde aí no aniversário, 6, Ah não, Tá, Tá muito tranquilo aí, Que o ano que vem nós podemos vir aí, Comemorar o 67, Que o senhor, Nós terminamos esse galpão, E juntamos as coisas antigas, Ali é tudo pra nós, Tá bom, Você ouviu isso, Que Deus abençoe, Um grande abraço, Fique com Deus, Pessoal, Vocês estão assistindo nós, Tamo aqui em Mafra, Santa Catarina, Deixa o like nesse vídeo, Compartilha, Se inscreva no nosso canal, E vem com a gente, Que aqui é cheio de videoclip, Um grande abraço, Fiquem com Deus, E até o próximo vídeo, Pessoal, Vai aparecer um link pra vocês, De outro vídeo, Nosso Sítio da Roça, É só clicar em assistir, Você quer chamar o JJ pra fazer uma homenagem pra pessoa da sua família, Do Sítio da Roça, É só chamar nós, Valeu gente, Um abraço, Valeu, Rapaziada, Jovem Bó, Eeeeeee, Hehehehe, Obrigado.